Boa noite, noite de 3 de junho, com Charles Spurgeon. A si mesmo se humilhou, Filipenses capítulo 2, verso 8. Jesus é o grande mestre quanto à humildade de coração. Precisamos aprender com ele diariamente. Veja o mestre pegando uma toalha e lavando os pés de seus discípulos. Seguidor de Cristo, você não se humilharia. Veja como servo dos servos e certamente você não poderá ser orgulhoso. A si mesmo se humilhou. Essa frase não é o sumário de sua biografia? Não estava ele na terra sempre despindo primeiro um manto de honra e depois outro até que nu foi preso à cruz? E lá ele não se esvaziou do seu homem interior, derramando seu sangue vital, entregando-se por todos nós até que o colocaram num sepulcro emprestado? Quão humilde foi o nosso querido Redentor! Como então poderemos ser orgulhosos? Fique aos pés da cruz e conte as gotas vermelhas pelas quais você foi purificado. Veja a coroa de espinhos, observe seus ombros açoitados, ainda jorrando fluxos vermelhos. Observe as mãos e os pés, entregue ao duro ferro e todo o seu ser, entregue à zombaria e ao escárnio. Considere a amargura, as dores e os espasmos de sofrimento interior, revelando-se em seu corpo exposto. Ouça o grito emocionante, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E se você não cair prostrado no chão perante aquela cruz, é porque nunca a viu. Se não é humilde na presença de Jesus, você não o conhece. Você estava tão perdido que nada podia salvá-lo, a não ser o sacrifício do unigênio de Deus. Pense nisso e como Jesus se rebaixou por você, incline-se humildemente aos seus pés. Um sentimento de incrível amor de Cristo por nós tem mais tendência a nós quebrantar do que a consciência de nossa própria culpa. Que o Senhor Jesus nos leve à contemplação do Calvário. Então, nossa posição não será mais a do homem pomposo de orgulho, mas tornaremos humilde lugar daquele que muito ama, porque muito lhe foi perdoado. O orgulho não pode viver à sombra da cruz. Vamos nos sentar diante da cruz e aprender nossa lição e então levantar e colocá-la em prática. Que meditação profunda da humildade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que nós possamos seguir o exemplo dele e nos humilharmos a nós mesmos. Que você tenha uma boa noite de sono, um bom descanso. E amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.